Batalha mais pesada que o Faustão e que o tio Phil Batalha de sangue é Batalha da Sil Batalha mais sangrenta do que o filme da Kill Bill Batalha de sangue é Batalha da Sil E aí? É o tio a batalha da noite É tudo batalha da noite É tudo batalha da noite Então vem Um, 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 um Um, um, um De todos os lugares Esse é o melhor do mundo A doera noite É a convenção de vagabundo De todos os lugares Esse é o melhor do mundo A doera noite É a convenção de vagabundo Eu queria até te enfrentar Pra fazer uma batalha bem sangrenta E agora o whisky nem chega e te arrebenta O MC tá em cima do muro Hoje seu sangue vai chorrar Igual o chafariz de Acapulco Beleza? Próxima essa fita pra tu ver O whisky nem começa Pra você já se perder O labirinto é louco É fuma um pra acender Mas cuida do teu abrigo Nunca foi pra tu fazer Mas rima você nunca fez Tá ligado truta Que eu vou decretar O quanto você é preguês Eu tô em cima do muro Tô bem posicionado Que é em cima desse muro Que atiro pra todo lado É fácil Não tem problema É nesse esquema Eu vou mostrar pra você Que é PLP no cimédico treina Tio É porque eu sou gigante E filho de Deus Nunca vai tombar Na frente do muro Tava em cima do muro Atirando Mas tu não pisou no freio Atirando Todo errado Tipo cego em tiroteio Eu tô esperando esse vídeo Então acabou de te matar Faz uma cota Que eu tô esperando Pra gente enfrentar Pode ir, vai Tipo cego em tiroteio Eu vou te explicar Que a PLP vai te rodar Igual rodeio Meu truta A luz você pode até apagar Aumenta 100% Da chance Pra mim te acertar Grita não Cê tá ficando emocionado Faço essa rima E você fica no passado Olha Quem diria Eu girei igual o Brebede Tua Brebede não fica na minha bacia Sem Brebede não vai girar na sua bacia Vou demonstrar maluco quando cê é cria Só pra você entender Que a PLP já vem de longe Mas se eu ficar no meu passado É história pra você fazer hoje Por isso que eu te respeito Chega faz a rima Que já já bate no peito Mas é foda mano Aí tu desagradou Quanto mais longe eu vi Pior lugar que eu vou Pior lugar que cê vai Só que agora a sua casa cai Fala pra nós skinny Esse é seu segredo Ou você me respeita Ou você só sente medo Sério mesmo Essa rima agora Tu não tá desenvolvendo Olha mano Você não fica nessa memória Eu entrei que dominei Dá pra ver na tua bolota Não dá pra ver na bolota não Vou te explicar Não é maluco Que você é um fusão Cê tá baixando a guarda Porque eu tô sorrindo Esquece de lembrar Que o palhaço mata rir Esse foi o primeiro round da final Tá bom Então vamos lá Tá na hora de votar Sem mais prolongar Por onde que começou Baleu pra quem votou No cima de skinny Uou FLP Uou Tá parecendo Eu vou deixar pro jurados Depois a gente volta pra plateia Demorou? Jurados 3, 2, 1 2 votos direto Para skinny Certo skinny 1 a 0 Quem terminou Começa tudo O que vai e volta DJ Medina Pega 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 caralho 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 Você não é Dayblade, você tá ligado que FL vai matando e você tá com capacete É que se é pior, meu tuba, você me incomoda Eu vou te dando corda, mas gira, você capota É desse jeito, eu tô fazendo muito fácil Só pra você entender o quanto você é bem fácil Você é um peão, então gira seu cuzão Só não esquece que quando você é tonta vai ser na minha mão Aí, nós capotamos mais num breca, é verdade Faço essa rima sempre com tranquilidade É agora, eu vou fluindo, eu sou Toretto Eu tô capotando mesmo assim, eu morro rindo Pode crer, essa rima aqui eu faço acontecer Na moral, mano, eu tô no teu terreiro Mas aqui não é xadepisar fosso no tabuleiro Demorou, você sabe que é rima, maluco Você deu caô, vai capota, mas não breca Esse é o problema Foi assim mesmo que nós perdeu, aí tô cena Foi na curva, faça rima e agora já tá maluca Olha, escuta o que eu tô te falando O que capota é meu carrinho, é o frente que eu tô mandando Gente, você tá gostando? Você tá ligado tudo aqui, eu mando nesse instante Eu vou te explicar que você não é licante Porque se o carro capota, você não é bom no volante Murica, muito obrigado por esse momento Muita fé em Deus e que ele ilumine meus rolamentos Te falou besteira, tu era uma pedrinha Eu fico lá na ladeira Conde seu murica, tio, pra mim você vira réu Você não entendeu, é o pote da cascadeira Entende, você nem é gigante É feliz, vem, mata e toma seu sangue Mas calma, mano, como é que pode? Só que o veneno da cascada daqui a pouco eu vou dar um corte É o seguinte, teu veneno falta água, toma esse drink Fechou 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 Jurado Jurado Olha pra mim os dois Eu vou ter que bater palma pra vocês Se fuderam 3, 2, 1 Terceiro round na casa, família Medina, o mais brabo 4, 2, 2, 3, 4 Agora levanta a mão, que é seu último round da noite E essa fita agora tu parou pra analisar Aí, você no café corre, mandra que de verdade é aquele que corre atrás de um corre Então corre, vai, corre agora aqui, mas agora com certeza eu vim pra destruir Esse Messias vai sair sem dente, o meu caminho é mais longo do que o caminho da serpente Você corre atrás de um corre, eu vou te explicar, você tá ligado tudo, você não vai argumentar Você corre atrás de um corre, então você quer errado, mandra que de verdade anda com o corre do lado Eu faço arte, só que eu não sou da vinte, da hora cascabel, veneno de cobra é drink Foi a rima que eu mandei, você me copiou e disse agora eu sei Agora você tá em exínio, mas não corre, não corre, vou pra cadeia, você entra no presídio Eu vou te explicar essa informação, sabe por que você cagou na pica? Quando eu estiver no presídio, você vai fazer visita Eu posso até fazer visita, mais de uma vez Vou mandar uma cadeira de EDI, avisa que é o DJ Na sua própria quebrada, não sou Zé Pagão, eu não vou cumprir minhas palavras Você não vai fazer visita, me acompanhe Mas aprende desde cedo que amor é só de mãe Pode ter tempo, meu cruzão É desse jeito que eu vou passando a informação Amor é só de mãe, tudo bem Mas não se esqueça que compaixão é tão bem Não tenho pena de você Subir o castelo, mas se prepara pra ver Compaixão é o caralho, eu tô te explicando Você tá ligado tudo aqui, você não é meu mano Sabe quando você vai culpar do a isso pra gente? Quando atira na minha direção e pula na frente Nem te conheço Eu tenho meus irmãos do peito Mano, deixa eu explicar Eu deixo isso pros seus amigos Eu tô aqui pra te machucar Ele nem me conhece Isso que ele falou Na sua própria compaixão, você falhou Só pra você entender nessa ira As suas próprias faladas se resumem a mim Fechou! 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 Então tá na hora de votar Primeiro eu vou com os jurados dessa vez Vou jogar a responsa pra vocês Primeiro é vocês que decidem, certo? Se cada um votar em um, é com a plateia Então os jurados, vocês tem uma resposta enorme na frente Decidir quem vai sair daqui Campeão da ZIL, da quarta edição Otávio, Bispo, tá na mão de vocês? Três, dois, um Um voto pra cada! Um voto pra cada! Arrepiou, foi lá pra ele, caralho! Não é por nada não, cresceu uma hemorroida aqui de mim Não é hemorroida! Que barota! Hemorroida tá do lado inteiro É física, cara, é ciência! Vamos lá, rapaziada! Tá na hora de votar, certo? Brincadeiras à parte! Barulho pra quem gostou da zima de esquina! Barulho pra quem gostou da zima de FLP! Barulho pra quem gostou da zima de FLP! Barulho pra quem gostou da zima de ILUP! Barulho pra quem gostou da zima de militar no cabelo, morros na Brincadeira nos filmes de Germane Atrás dele Mas mantém lá em cima até eu contar 68 68 Mãos para a esquina Mãos lá em cima Para a FLP Vou começar Do mesmo local Espera aí Mantenha lá em cima pra mim poder contar 1, 2, 3 E 7, 8 E 7, 8, 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 8 E 8, 8, 8 E 8, 8, 8 E 8, 8, 8 E 8, 8, 8 E não to me cara Eu voltei 68 a 68 Mãe E vocês E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 9 E 8 E 8 E 8 E 9 E 9 E 9 E 10